Com o fim da janela de transferências ficando mais próximo, o Internacional está acelerando seus negócios e as suas buscas dentro do mercado de transferências. Dentro disso, quatro nomes surgiram nas últimas horas no radar, na pauta, e tem negociações com o Internacional. Dois goleiros, um atacante e um lateral esquerdo. Além disso, a gente fala sobre Tiago Maia, que também segue em negociações com o Colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jens Repórter. E nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre as últimas informações e atualizações das procuras e negociações do Inter dentro do mercado de transferências. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Já somos mais de 52 mil inscritos aqui no canal. Lucas Jens Repórter, então dá a tua força deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ser notificado de todos os conteúdos. E claro, que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO. KTO.com é a melhor casa de apostas do país. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero falar sobre as últimas atualizações e informações de nomes que surgiram no radar e estão, alguns deles, em negociações com o Internacional. Gente, quero começar aqui pela lateral esquerda. De fato, Bernardo, Bernardo Júnior do Bochum da Alemanha, é o lateral esquerdo que pode desembarcar e que tem uma negociação mais simplificada dos laterais que o Inter já olhou no mercado. O Iago, que esteve apalavrado e, no fim das contas, fechou com o Grupo City, com o Bahia. O Eric, que o Inter tentou repatriar, mas vai ficar lá nos Emirados Árabes, no Hawaim. O Alexandro da Juventus, que seriam cifras milionárias. O próprio Smiley, que eu citei ontem à noite. O Douglas Santos. O negócio mais viável para o Inter é o do Bernardo do Bochum. Por mais que ele seja titular, atue como lateral esquerdo, como zagueiro, o jogador de 28 anos, ele é uma negociação, por assim dizer, mais simples. Não me foi confirmado ainda que ele está em tratativas com o Inter, mas é sim um nome da lista de laterais esquerdos que o Inter avalia e tenta, quem sabe, contratar. Só que vem o grande detalhe, falta pouco tempo para a janela de transferências fechar. Hoje é dia 28, a janela fecha na próxima semana, dia 7 de março. Então, o tempo vai passando e, nesse caso, o tempo não está a favor do Internacional, como está, por exemplo, em relação ao Thiago Maia. Porque o Inter contratou o Bruno Gomes, contratou o Fernando e agora vê o desespero estando do lado do Flamengo, para conseguir vender um jogador que ele não vai aproveitar por lá. Ou o Flamengo vende para o Inter, que é uma negociação certa, o Inter quer, está tudo certo com o jogador. Ou o Flamengo vai ter que segurar um salário de um jogador que não está sendo aproveitado. Pelo que eu tenho, o salário dele bate na casa do meio milhão. 500 mil reais, pelo menos, isso de salário fixo, sem contar o que deve ter de produtividade ou de gatilho, enfim, dentro desse contrato do Thiago Maia com o Flamengo. Eu quero falar agora de três nomes que surgiram no radar do Inter nas últimas horas. Primeiro, sobre dois goleiros. Eu quero falar aqui sobre Juan Espínola, goleiro paraguaio do Olímpia, do Paraguai, de 29 anos. E que foi recentemente até convocado, nas últimas três, quatro convocações da seleção do Paraguai. Esse nome surgiu porque o Hugo Peta, que é empresário do jogador do Juan Espínola, ele deu uma entrevista lá no Paraguai, para diversas rádios, falando que o Inter foi uma das equipes que fez contato pelo jogador de 29 anos. Inter e Fluminense teriam feito esse contato pelo Juan Espínola. Eu até trago aqui o que ele disse, tá? Existem duas equipes importantes do Brasil que querem o Juan. O pessoal do Olímpia pede um dinheiro importante por 60% do passe dele, o Juan Espínola. Gente, eu conversei com algumas pessoas rapidamente do Inter, até porque hoje é foco, é jogo de Copa do Brasil, enfim. E eu ouvi que esse não é o goleiro, tá? Mas é a informação que o empresário do atleta está repassando para o pessoal lá no Paraguai. O grande detalhe, o Inter tem oito estrangeiros e terá nove a partir da chegada do Borré. Só vai voltar para a estaca de oito estrangeiros caso se confirme uma saída do Depena, que eu até falei sobre isso no último vídeo. Para quem quiser conferir no último conteúdo aqui do canal, foi o vídeo de hoje pela manhã, eu trouxe a lista de sete jogadores que podem deixar o Inter até a próxima semana, até o dia 7 de março. Mas a informação do Hugo Peta, empresário do Juan Espínola do Olímpia, de 29 anos, goleiro paraguaio, de seleção, é que o Inter tem feito e que o Inter fez um contato por esse jogador. Ter feito o contato para perguntar as condições ali atrás, assim, eu não duvido. Agora, eu acharia estranho o Inter trazer um jogador estrangeiro para essa posição. Isso até já foi dito pelo presidente Barcelos e pelo Magrão, gerente esportivo do Inter, em algumas entrevistas recentes, que o Inter até olha o mercado de jogadores estrangeiros por posição, mas que não seria um movimento muito inteligente, porque o Inter tem, como eu disse, oito e terá nove a partir da chegada do Rafael Borré. Agora, também surgiu o nome de um goleiro brasileiro para o Internacional. Antes de falar sobre isso, não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, dá essa força, conteúdos diários do Internacional. Para quem não me conhece, sou Lucas Dias, repórter da Rádio TV Bonerante, setorista do Inter, e estou todos os dias, pelo menos duas vezes ao dia, trazendo informações importantes aqui no meu canal no YouTube. Eu quero falar agora sobre uma informação que foi trazida pelo meu parceiro lá do Rio de Janeiro, do SBT no Rio, e muito bem informado de mercado de transferências, Vene Casagrande, que trouxe que o Internacional está negociando a contratação do goleiro Jandrei, goleiro de 30 anos, do São Paulo, e que lá no São Paulo é reserva. Para quem não conhece, para quem não lembra do Jandrei, ele surge muito bem na Chapecoense, ele surge muito bem e tem um certo destaque na Chapecoense, até que ele vai jogar no São Paulo. Inclusive, o Jandrei, como eu disse, goleiro de 30 anos, que tem nacionalidade italiana, é brasileiro com nacionalidade italiana, e é gaúcho, ele é de Itaqui, aqui no Rio Grande do Sul. E aí ele passou pela base do Inter, inclusive, jogou no Novo Hamburgo, no Tubarão, até que ele vai em 17 para a Chapecoense, depois vai para a Itália, joga no futebol italiano lá no Genoa, volta para o futebol brasileiro, passa pelo Atlético Paranaense, pelo Santos rapidamente, e aí ele vai para o São Paulo, onde ele foi titular em 2022, teve 43 jogos, e aí depois da chegada do Rafael, goleiro ex-cruzeiro, ele virou reserva. Ele tem só dois jogos, inclusive, nessa temporada 2024. 2024, por ser reserva, seria uma negociação mais fácil, é tu tirar o reserva de um time grande, para trazer para um time grande, para jogar bastante, até porque o Inter está buscando esse goleiro, o Ivan está no departamento médico, o Rocher também, o Rocher também tem as convocações para a data FIFA e Copa América pela seleção uruguaia, e a informação do VN é que o Inter está negociando com o Jandrei. Eu conversei com algumas pessoas que me disseram que, de fato, o Jandrei é um nome do agrado da direção, mas não me garantiram que tem, de fato, um negócio mais avançado ou acertado. Lá em São Paulo, por exemplo, já se fala que o Jandrei será jogador do Internacional. O VN trouxe que o Inter está negociando. Eu tenho que o Inter gosta, mas que não tem nada avançado em relação a esse goleiro, pelo menos até o momento, tá certo? E o outro nome que o VN trouxe é o do Gé, atacante de 24 anos, que está se destacando na Ponte Preta, onde, nessa temporada, ele, titular absoluto na campanha da Ponte Preta no Campeonato Paulista, é um dos destaques da competição. Nove gols em quatro jogos tem o Gé, atacante de velocidade da Ponte Preta. Só que tem um detalhe, ele tem contrato com a Ponte até 2027, e outros clubes do futebol brasileiro também têm interesse nesse jogador. O Santos, por exemplo, e o Atlético Uniense demonstraram interesse no atacante Gé, de 24 anos. Ele tem uma multa de 40 milhões, tá? 40 milhões de euros para o futebol do exterior, 40 milhões para o mercado interno, para o mercado nacional. Mas vamos lá, essa é uma multa muito mais protetiva do que, de fato, a Ponte Preta só libera o jogador se o Inter chegar lá e pagar 40 milhões. Não, não é isso. Por bem menos, o Inter conseguiria contratar esse atleta. Como eu disse, é uma multa muito mais protetiva para esse jogador. É um atacante e seria uma opção para o Inter. Até porque o Inter deve liberar o Luiz Adriano, não deve ficar pelo menos até o meio do ano. Tem contrato com o Inter até o meio do ano. Tem mais o Gabriel Barros, enfim. Tem jogadores que podem acabar deixando o Inter, e aí o Gé poderia ser uma reposição. E sobre o Gé, tá, gente? Só para deixar claro, eu não tenho essa informação. Eu procurei pessoas do Inter, da Ponte Preta e também do staff do Atleta. Eu tive uma confirmação de que o Inter fez uma sondagem, mas nada em relação à negociação e andamento por esse jogador. Algum desses nomes te agrada? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.